Fala galera bebeleza, este é o Derex, mais um vídeo bom, agora vocês estão trazendo aqui para o canal, eu já estou trazendo um vídeo jogando aqui com uma skin que o inscrito fez para mim, beleza, eu tenho umas modificadinhas para não tirar o charm do meu cabelo, e hoje a gente vai jogar um The Bridge, eu não estou sozinho hoje, eu acho que isso é um pouco óbvio, mas ok, e a gente vai jogar aqui uma partidinha de The Bridge, espero que vocês gostem, e vamos ver se essa skin dá sorte, né, não sei, vai que, né, vai que, e, falem aí se vocês gostaram dessa skin, se vocês querem que eu deixe essa skin, fixa, ou vocês querem que eu volte com a minha antiga, ou, ou deixe essa com algumas alterações, me falem aí, beleza, então, bora lá para as partidinhas, não, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, os dois foram pro papo, boa, matei os dois, um foi, um já tomou uma flechada, se você quiser dar um PVP neles aí, tá mais fácil, tá, outro, outro que foi pro papo, mais um que foi pro papo, marquei, marquei, pô, ai, um ficou meio meado, pode ir lá e matar ele, não tá muito, mano, você não tem noção, eu fiz MLG block maravilhoso, eu acho que eu passei, eu também acho, boa, bom, eita, você viu, o ponto do maluco, ai, eu vou quebrar aqui a vantagem deles, que aí eles não tem tanta vantagem em relação a nós, é, que, não, pensei que eu tinha derrubado o cara, eu até fiquei de boa, eu tinha derrubado o cara, vai, opa, Boa, boa, então, o outro tá aqui, matei na maçã, nice, boa, 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 nice, um já tomou uma flechada, tá, eu dei uma lagada aqui, mas tudo bem, também dei, acho que foi todo mundo, mas enfim, é, um deles foi pro VAP e o outro, amor, eu consegui marcar, eu falei no portal, tá, tá na gravação, tá na gravação, tá na gravação, tá, 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 tá na gravação, nice, nice, é que o portal tá cortado, que nem as outras vezes lá, foi, eu achava que tinha resolvido o bug, nice, Ok, ó, acho que eu tô bem de boa pra marcar, marquei, boa, 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 provavelmente, é o que mais tem, Ô, louco, jogada nice, 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 Ô, O cara ia me corra pra fora, só que ele me, me bateu, Tá, coloquei dois blocos ali, eu atrapalhei o cara, boa, e eu pude comer uma maçã, Nossa, tá, eu tô tendo que fazer um parkour aqui, tô tão bugado aqui, tá, esses negócios, Marquei, Tá, bem sem graça, Não, eu quase, eu quase, Agora eu troquei ali o, as minhas setinhas, agora eu coloquei setinha em vez de WSD, Não, eu não jogo na setinha, só coloquei setinha no, pra ficar mais bonitinho, Eu achei que o WSD tá muito sempre igual, e aí eu quis mudar um pouco pra diferenciar, Você fez isso mesmo, fez? Ui, que combo, ai, 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 eu coloquei setinha, Eu tava meio bonito, sério? Oh, tá bom... Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, na verdade foi os melhores momentos, mas enfim, só pra ver a skin aí, E eu quero agradecer ao Max E, bom É, eu só quero agradecer isso mesmo E também a participação desse aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui Fala tchau aí Tchau Tchau